Com a ressalva de uma única experiência divertida e até com certo êxito, em que participei como analista de jogos de futebol, falando abobrinhas do meu jeitão, para gargalhadas de quem realmente entende o ofício, o esporte dos bretões não é minha praia. Mesmo assim, acreditando que de técnico e louco cada um tem um pouco, aproveito para dar minha versão da derrota entre o Brasil e Camarões, em que, honrosamente, os leões indomáveis, apelido da seleção camaronesa, foram lá e enfiaram bola na rede com direito a uma expulsão que considera idiota do capitão Vicente Abobocar, que de tão satisfeito tirou a camisa. Olho, olho, minha tese é que faltou um elemento importantíssimo na partida e essa ausência nos levou à derrota. Faltou humildade, a modéstia sequer foi colocada no banco de reservas. O time que entrou no campo não só vestiu-se de azul, como já considerava a vitória como céu de brigadeiro. Até a torcida apostou, no mínimo, em 3 a 0 e deu no que deu. Já na segunda-feira, contra a Coreia, o time entrou em campo para jogar futebol com talento de sobra e sem arrogância. Foi uma festa com direito à dança do pombo.